Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Eu queria saber Do próprio venhador Que mateia ele o som Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore Chorou quando caiu no chão E o machado que a lavrou Quebrou-se de tanta emoção A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro está os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro está os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta soites Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor A dor A dor A dor A dor A dor A cruz foi a mais pesada Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, só viram a madeira Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, precisam os meus pecados Eu queria saber Por que a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto ao crime Doutor da criação Mostraram ter mais sentimentos A cruz Provaram ter mais coração A cruz Foi a mais pesada Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, precisam os meus pecados Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, precisam os meus pecados Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, precisam os meus pecados Por fora, só viram a madeira Mas por dentro, precisam os meus pecados Por fora, só viram a madeira